Salute ao Filó, direto da redação. Quem são essas pessoas chegando aí na cidade da polícia? Salu, boa tarde pra você. Boa tarde, Isabel, boa tarde a todos. São pessoas aí ligadas aos chamados ferros velhos, né, da zona norte do Rio de Janeiro, onde essa operação de hoje focou todas as equipes da Polícia Civil, porque por lá estão esses ferros velhos que são aí, que recebem esses materiais que são furtados, Isabel, de ferrovias, né, a gente já viu aí o transporte público do Rio de Janeiro ficar bastante prejudicado pelo furto desses materiais aí, cobre, ferros, né, são retirados aí cabos também, que levam sinais de internet pras pessoas, então, assim, essas são três pessoas até o momento levadas pra prestar esclarecimentos na delegacia, são pessoas ligadas a ferros velhos da cidade, e essa ação de hoje, Isabel, ela é coordenada pela Delegacia de Roubos e Furtos, juntamente com várias outras delegacias do Rio de Janeiro, e ela vem aí no desdobramento de uma outra operação que aconteceu aí no passado, que prendeu várias pessoas, a operação intitulada Caminho do Cobre, mas acontece o seguinte, Isabel, a legislação é muito branda, né, então o que acontece? Pessoas que já foram presas já foram soltas novamente, né, e aí quando são colocadas em liberdade, em pouquíssimo espaço de tempo, elas acabam voltando a praticar esses mesmos crimes, então é quase que um enxugar gelo, né, a polícia acaba tendo que fazer uma nova operação, às vezes, pra prender as mesmas pessoas que cometiam esses tipos de crimes, né, são roubados aí placas metálicas, fibra óptica, cobre, baterias, aquelas barras de ferro das ferrovias, então, assim, são materiais que fazem falta e que prejudicam os serviços essenciais da sociedade como um todo, né, e tá aí, então, essa operação hoje, por enquanto, só levou pessoas pra depor, né, pra prestar esclarecimento, mas ainda tá em andamento, Isabel. É enxugar gelo, mas como disse o Bárcio, ontem, se a polícia não enxugar gelo, a gente que se afoga, essa é a grande verdade. O grande problema dessa história, doutor Marcos, tá vendo aí a operação e o grande farto material apreendido, é porque, eu vou reforçar aqui, a gente tem que, além disso, hoje a apreensão aí e levar pra depor, é mais importante porque aí vai ter o cara que tá trabalhando, separando, tá ganhando a diária dele, 25 reais por dia, ali no meio, porque eu sei, porque em São Cristóvão era lotado disso, e eu conhecia pessoas que chegaram do Nordeste desesperados e os caras eram até explorados, né, explorados mesmo, tipo, prato de comida, tem que se chegar a quem são os donos desse negócio, que não cheira ferro não, tá, não cheira graxa não, são essas pessoas que têm a ligação direta com o que é, pra mim, ainda brabo demais. Pode, se a polícia for a fundo, quem recepta? Você acha que alguém vai comprar cobre, você não tem pra quem vender? Exatamente, Isabel, não só cobre, como telefone celular, como peça de carro, ou qualquer outro tipo de produto de roubo. É, a gente não pode achar que o furtador, né, aquele larápio, ou mesmo o 157, o roubador, ele rouba tudo que ele rouba ou furta é pra ele, né, ou pra uso próprio ou de quem está no seu convívio. É óbvio que aquilo ali vai ser revendido e é óbvio que o receptador tem tanta ou mais responsabilidade em relação aos crimes que são cometidos. Esse daí, doutor, qual é esse? Doutor Henrique. Doutor Henrique, aí, é o que eu pensei mesmo, né? Aí a operação aí, uma hora e seis minutos.